E aí, rosteleiros! Hoje a gente tá aqui no The Search House em Floripa. A gente veio falar com um dos fundadores aqui desse hostel que, velho, tem uma fita de skate no bagulho. É bem diferente, a estrutura é muito boa aqui, muito acima do que o rosteleiro floreiro tá acostumado a visitar. A gente vai conversar com ele aí sobre o porquê que ele fundou o hostel, a filosofia que ele tem por trás disso, qual que é o estilo de vida, porquê que ele resolveu fazer isso, essas paradas aí que a gente vai improvisar ainda. Então se você tá interessado nesse tipo de assunto, essas coisas aí, acompanha o vídeo que começa agora. O The Search House, ele começou como uma casa de hospedagem, mas hoje ele se tornou uma casa de esportes, uma casa onde o cara tem um lugar pra se... pra relaxar, pra ter um lugar pra curtir, fazer festa, tem um lugar pra fazer amigos, que encontram uma família. Então se tornou mais do que uma casa só de hospedagem, mais do que uma acomodação em si. Não só aqui, mas quanto o Buses, mas a marca The Search House é uma marca onde envolve pessoas, onde a gente tenta apoiar causas pro bem, digo, termos ambientais, sociais. Então aí o nome já diz The Search House, que é, você tá vindo pra uma viagem, você tá sempre procurando alguma coisa, você tá sempre procurando uma onda boa, ou tá procurando diversão, ou tá procurando relaxamento, ou... Enfim, e a gente tentou trazer isso tudo pra aqui pra dentro, pro cara achar o que ele procura aqui. A gente tem até um slogan que é The Search is Over. Então é um lifestyle, é onde o cara vem e o cara se encontra. Esse é o objetivo. E graças a Deus a gente já teve pessoas que falaram pra gente The Search is Over. Eu achei família, eu achei amigos. Muito obrigado, enfim. Galera, graças a Deus, tá curtindo pra caramba a vibe. A gente vai... Colocar umas perguntas aí dos internautas que mandaram pro Hostelano. A primeira aqui é o arroba... qual foi a coisa mais louca que já fizeram no seu rosto? Mais louca? É. Pô, eu acho que nadar pelado no meio da galera. E eu já vi uns caras correndo pelado aqui uma vez. Foi até constrangedor. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Esse aqui eu já emendo pra outra pergunta aqui, ó. Do arroba Rogério Mignano. Pode dormir pelado no quarto? Pô, se for suíte, né? Se eu estiver sozinho, não dá. Bate compartilhar e fome, né? Arroba Eu Sou Johnny. Por que você decidiu abrir o Hostelano? Bom, pra trabalhar com gente que tá de férias, né? Trabalhar com... Trabalhar de bermuda, trabalhar de chinelo. E pra ter esse lifestyle mesmo. Assim, claro, fazendo um plano de negócio, você vê que o negócio pode ser lucrativo, pode ser bom. Então, você acha que dá pra ficar milionário aqui nesse ramo? Ou é mais a busca por um estilo de vida? É poder ficar mais tranquilo? Com um Hostel só, eu acho que não dá pra ficar milionário. Pelo menos pra mim. Mas, com outros Hostels, eu fortalecendo a marca, etc. Com patrocínios bons, igual a gente tem da Heineken. Dá pra você fazer um dinheiro e viver bem, entendeu? Mas eu acho que precisa de mais unidades. Você começar a ter um padrão de vida mais alto. Aí, assim, graças a Deus, você junta o útil ao agradável, né? Você tem o lifestyle, mas você tem o financeiro, assim, tem o ganha-pão, digamos assim, também. Vou fazer uma pergunta minha aqui agora. Além de vender serviço cama, por exemplo, você tem mais alguma outra coisa? Pra poder gerar renda, pra poder auxiliar? Aqui, no caso, a gente tem um bar, que a gente vende comida, vende bebida, vende que produz coisa natural, açaí, essas coisas. A gente tem uma marca também, que vende roupa, vende boné, vende... A gente tá fazendo uns chinelos, copos, umas coisas assim. Tem venda de pacote de tipo magenta de turismo, tem alguns parteiros aqui de fora. E tem aluguel de equipamento esportivo, tipo prancha, kite, a gente tem uma outra unidade em Budos. Aqui, lá, eles têm um clube lá dentro, que é bem forte, aluguel de kite, de aula de kite, aula de surf e tal. E a gente também faz aula de surf, não aula de kite, porque aqui não é muito bom pra vir. Dezessete picolhas, por dez reais. Um gol de skate aqui, pra você andar. E, velho, se você quer saber mais sobre a vida desse cara... Ih, o cara caiu ali.